Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu vou fazer pra vocês uma resenha aqui da geladeira, né? Falar aqui o que é que eu achei dela, os pontos fortes, os pontos fracos. Até mesmo pra você que tá aí pesquisando e tá querendo comprar uma geladeira pra ajudar aí na sua escolha, né? Vai que você tá querendo comprar uma assim? Ou tá comparando com outra, como foi comigo? Então eu vou fazer essa resenha aqui, vou falar que já faz mais ou menos acho que quase um ano que eu tô com essa geladeira, viu? Porque quando eu comprei eu tava grávida ainda, diga, eu já tava no finalzinho da gravidez ele tá com nove meses, então já tá com quase um ano. E aí é só agora que eu voltei aqui pra falar pra vocês, até bom, porque eu queria mesmo usar e ver como é que atendia as minhas necessidades e tal, pra poder falar, né? Com certeza se é bom, se não é. Então é isso, gente, vou deixar de enrolação, deixa aquele super like e bora lá pro vídeo. Bom, gente, então eu vou virar aqui, né? Vou mostrar em detalhes ela por fora e por dentro. Eu já, eu tô, eu fiz um vídeo agora, como é que eu fiz a higienização nela, né? A primeira limpeza que eu fiz dela, não sei se ele foi antes ou se vai depois desse, vou ver ainda. Mas eu vou virar aqui pra mostrar em detalhes tudo pra você, tá bom? Ó, gente, primeiro quero mostrar pra vocês aqui, né? É um dos motivos por que eu comprei essa geladeira. Em relação ao consumo de energia, eu não posso dar a minha opinião, porque aqui a gente tem energia solar, então não interfiro nada no consumo, né? Aqui tem dizendo que consumo é de 68.0 por mês, né? Aí o volume de alimentos frescos é de 400 litros, o volume do congelador é 188 e 588 total. Aí eu escolhi ela branca, porque a cinza tava bem, bem mais cara, quase mil reais de diferença. Então, pra mim não fazia diferença. Eu adoro branco e era o branco mesmo, na verdade, que eu escolhi, né? Então, esse valor mesmo de diferença só me fez confirmar que era esse. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, o painel. Ela tem esse painel aqui digital, eu não uso muito, né? Minha esposa é quem faz essa parte aqui, mas é bem fácil, ele é auto-explicativo, né? Que tem dizendo os modos especiais, que é festa, compras e férias. Então, nas compras você vai ter mais alimento na geladeira, provavelmente, né? Então, coloca pra ele ficar mais forte. As férias pra menos uso, pra diminuir. Fecha, acho que também deve ser pra gelar mais. Aí tem lata, espumante, turbo, turbo ice, freezer. E tem a trava e refrigerador, parte do refrigerador. Então, é bem facinho de tá mexendo isso aqui. Ela tem esse tamanho aqui, ó, bem... Bem larga, né? A princípio eu já... Quando eu mandei fazer o armário, já mandei pensar nesse espaço. Depois eu pensei em colocar ela aqui. Pra mim poder usar esse espaço aqui pra mandar fazer uma dispensa. Mas não deu certo, ela só dá certo aqui mesmo. É... Outra coisa. Se eu tivesse compra de três portas, talvez eu não conseguisse abrir ela pra cá. Porque esse lado aqui, ó, ficou muito pouco. Então, pra mim, a ideal era essa aqui mesmo. Deixa eu mostrar agora aqui dentro. Ó, ela vem com essas divisórias aqui na porta. Achei que vem bastante, ó. Dá pra organizar tudo direitinho. Aqui eu coloquei a par de laticínios. Aqui eu coloquei essas caixas abertas, né? De cremogema, amido e milho e leite condensado. Aqui tem um chupeto, as coisas de beber e tem esse cremitismo. Aqui, quando tem mais iogurte, essa parte de laticínios eu coloco nessa daqui também. Por enquanto tem um pirulito de chocolate. Aqui tem essa parte de malnés, ketchup, molhos e pimenta. E aqui também tem ketchup que é maior, não cabe aqui. Leite e esse barbecue. Aqui é água e suco. Nessa parte aqui, gente, olha só como ela é bem espaçosa. A arrumação você faz de acordo com o que você... Sua necessidade, né? Aqui, geralmente, eu coloco os alimentos prontos que sobrar do outro dia. Pra mim aproveitar, né? Aqui eu coloco ovos e mais algumas coisas de alimentos. E a comidinha do bebê. E aqui eu gosto de estar colocando frutas, né? Aqui tem as frutinhas já prontas pra uso. E aqui, gente, a gaveta. Aqui, gente, cabe até um bolo. Eu já coloquei bolo aqui. Cabe de bolo, viu? Ela é bem espaçosa mesmo. Muito espaçosa. Aí, essa gaveta aqui, ó, ela tem um tamanho bom. Porém, quando eu faço compras, ela fica bastante cheia. Porque eu compro por mês, né? Geralmente, minhas frutas e minhas frutas já, mas os legumes dá pro mês. E tem essa divisóriazinha aqui, sim. Essa bandejinha suspensa. Que é, tem nome até aqui, ó. Delicantes. Aqui, tem um desenho tipo assim, com queijo, linguiça, calabresa. Mas eu gosto de colocar, ó, deixa eu mostrar. Tá apitando já? Avisando que tá aberta. Aí, ó, vem aqui, ó. Pronto. Aqui, eu gosto de colocar as frutas mangelicadas, né? Coloco a calcuree. Essas frutinhas que pode machucar, né? Ficar misturada. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Uma. Ó, tem essa lâmpada aqui em cima, que ilumina bem. E essa aqui do lado. A iluminação dela é ótima. Aqui tem mais algumas informações, né? De ajuste de temperatura do freezer, do refrigerador, de gás de uso. Porque é pra não colocar alimentos próximos a essas saídas de ar aqui, ó. Que é a parte que faz circular o ar dentro da geladeira. Deixar aqui, de longe pra vocês verem. Ó. Porta também. Já vou aproveitar e fazer minha foto da capa. E agora eu vou mostrar pra vocês a parte do congelador. Que hoje eu não organizei. Então, eu vou mostrar aqui. Ela tem essa parte aqui, ó. Na... De colocar taças. Que eu nunca usei. Essa parte aqui, pode colocar um vinho, ó. Tá vendo aqui, ó. Colocar o gargalo no vinho e ela fica deitadinha. Mas tá aqui cheia de coisinhas. Se eu aproveite cada espaço. Aí tem essa bandeja aqui. Que dá pra colocar bastante coisa. Né? Que eu coloco bastante coisa. Mesmo. Aí tem essa parte aqui. Essa divisória aqui. Geralmente eu coloco essas coisas assim, ó. Mas... Tá um pouco de tudo aqui. Porque eu tinha feito compra. Tava cheia a gaveta. Tô colocando aqui. E agora foi esvaziando. Aí tem essa primeira gaveta. Que ela é a gaveta mais... É profunda e mais... É comprida também. Dá pra colocar bastante coisa aqui. Dá pra colocar a bandeja assim. Dá pra colocar deitada. Dá pra botar arrumadinha assim. Da forma que você achar melhor. Aí tem essa outra gaveta. Ela é menos profunda. Mas... Cabe bastante coisa, ó. Já as comidinhas do meu bebê congelada. Aqui eu coloco geralmente uma caixa de açaí. De cinco litros de cabo. De boa. Mais ou menos aqui. Até que isso faço. E aqui, gente. É a parte do... Do gelo. Aqui. É o recipiente que coloca a água. A gente coloca assim. A água cai. Essa parte. Quando tá com o gelo gelado. A gente só gira aqui. E o gelo cai aqui, ó. Na gavetinha que fica o gelo. Aí a água cai aqui. Tá cheio. Super funcional. Isso aqui é bem... Bem útil mesmo, viu? Ó, aqui é o congelador. Achei o congelador com um tamanho bem legal. Então, é isso, gente. Essa aqui é a geladeira. Eu achei o tamanho dela ótimo. É uma geladeira boa, né? Eu comprei essa geladeira no site da Brastemp. Foi o local que eu achei mais barato. Porque nas lojas físicas era quase mil reais de diferença. Ainda tinha a entrega. Lá no site, não. Saiu um valor bom. E foi entrega inclusa. Ela foi entrega em quatro dias. Tinha um prato de sete dias. Mas foi entrega em quatro dias. Chegou tudo direitinho. Vou deixar passando aqui pra vocês. O valor da geladeira que saiu pra mim. Eu comprei ela à vista. E foi, assim, um investimento muito bom. Ela tem um tamanho ótimo. Ela supri nossas necessidades aqui de casa, né? É tanto na parte de cima, que é bem espaçosa, como a parte de baixo. Então, assim, se você tá procurando uma geladeira espaçosa, só tem que ter cuidado, gente, em relação à sua porta. Porque se for uma porta de 80 centímetros, ela não passa. Então, tem que ficar atento em relação à metragem da geladeira pra não ter problema depois. A minha porta da sala é de um metro. Então, passou, assim, apertado, mas passou. Mas, tentei ficar atento em relação a isso. Ela já é uma geladeira muito boa. E eu tô, assim, bem satisfeita com ela, né? Não tenho que reclamar. Não me arrependi de ter comprado ela ao ver já de três portas. Eu sei que essa daqui... Achei que essa daqui realmente era a ideal. Então, eu espero ter ajudado vocês, né? Na escolha aí da sua geladeira, se você estava em dúvida, em qual geladeira comprar. Qualquer dúvida, pode fazer aí nos comentários que eu vou responder, tá bom? Que estiver dentro das minhas possibilidades. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal que ainda não é inscrito. Um grande beijo e fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!